Parabéns para a UFRJ Maia, uma ação de extensão universitária, estar aqui em Paraty e outras cidades costeiras do estado do Rio de Janeiro para fazer esse intercâmbio, essa relação entre o que acontece na universidade, a pesquisa e os estudantes do ensino fundamental e médio. É muito importante popularizar a ciência, divulgar o que a universidade faz e, principalmente, mostrar para a sociedade, para as crianças, para os jovens e para a cidade que acolhe o UFRJ Maia, que a ciência está a serviço da melhoria da população, da melhoria da qualidade de vida. Então, a gente faz ciência para mudar a vida das pessoas. Isso significa também mudar a escola, mudar a qualidade dessa escola, fazer com que as crianças tenham gosto pela ciência, pelo método científico, gostar de aprender e, principalmente, de ir ao contato com estudante de graduação, que mostra sua pesquisa, que faz sua oficina, ver que ele também pode ser um pesquisador, que ele também pode ser um divulgador da ciência e mudar a sua vida e mudar a sua trajetória de mundo e, todo mundo junto, construir uma ciência potente para mudar o país e fazer o nosso país cada vez mais desenvolvido.